E aí pessoal, chegou o aparelho aqui da Motorola, vamos conferir o nosso unboxing e primeiras impressões Verificar aqui esse dispositivo, pô, vamos lá, vem muito bem embalado, cheio de plástico bolha Olha só pra isso aqui, tem um papelzinho aqui, é só informando né, porque isso daqui é pra teste No caso, a Motorola emprestou aqui pro canal pra gente testar por alguns dias Vamos conferir aqui o nosso Edge 50 Pro Ó, uma caixa bem ecológica, Ecomoto, temos aqui alguns detalhes do aparelho, vamos abrir O seu vai vir lacradinho tá pessoal, vou deixar o link na descrição pra você comprar o seu Com o melhor preço vai vir lacradinho, esse aparelho como eu falei pra vocês é pra teste de criadores de conteúdo Eu não fui o primeiro a abrir, mas vamos lá, vamos ter lá o nosso unboxing, olha só Por sinal tá muito bem embalado ainda, show isso, tem cheirinho Tem um pouquinho né, como padrão aí com todas as caixas da Motorola aqui em cima Eu já não ia ver isso daqui, vamos ver o que é que tem aqui por cima Vamos analisar aqui, aqui vai ter os manuaizinhos né, caso tenha alguma dúvida Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, capinha não tem Informações regulamentais e de segurança Deixa ele por aqui, bora ver agora o que tem na caixa do aparelho do Edge 50 Pro da Motorola Vamos tirar aqui o dispositivo, vou deixar ele aqui de lado E é uma cor diferente zona, eu achei que era um pretão, sempre vem preto aqui pra mim Esse aqui é o Edge 50 Pro na cor Lilac com 12GB de memória RAM e 256GB de armazenamento Bom, vamos analisar primeiro o que tem aqui na caixa dele Temos um carregador grandão hein meu parceiro, olha só Elapada de carregador viu 125 watts, mano, isso carrega rapidão Testei o Edge 50 Ultra, ele carregou aqui em cerca de 22 minutos, de 0 a 100, totalmente descarregado Então nós temos aqui, isso sim que é um carregador As marcas tem que aprender a mandar um carregador mais potente na caixa Que seu celular aceita carregar super rápido, porque hoje em dia tempo é dinheiro, beleza? E aqui vamos ter o cabo né, um cabo bem grossinho né, pra 125 watts tem que ser mais grossinho mesmo USB do tipo C dos dois lados e a chavinha pra gente verificar aqui o slot e eu vou mostrar pra vocês também, beleza? Bom, é isso que vem na caixa Bora aqui pro aparelho, vamos lá até aquele gostinho do capitalismo um pouco né, porque eu não sou o primeiro a abrir, mas vamos lá E beleza, e aqui está o nosso Edge 50 Pro na cor Lilac Que por sinal tá bem bonitona, eu particularmente se fosse pra uso pessoal Eu não compraria nessa cor, eu compraria o preto Ele tem uma textura aqui bem interessante né, uma textura diferente né Logo da Motorola aqui atrás, que não é o sensor de pressão digital tá Nós temos aqui três câmeras, duas maiores e uma menor E o flash com sensorzinho aqui também no meio Tá bem bacana esse módulo né É um design exótico, não é igual dos outros aparelhos né, que tem muitos parecidos no mercado Aqui em cima ele tem uma escrita Dolby Atmos, um microfonezinho Na parte lateral esquerda só tem umas antenas e mais nada E na parte inferior vamos ter a saída de som, é um som estéreo, então sai som aqui E sai som por aqui também tá pessoal, áudio estéreo, como é pra ser pra essa categoria USB tipo C pra carregamento até 125 watts, brabíssimo Aqui é o microfone, muito cuidado tá, não aperta nesse daqui pra tirar o chip, pois é nesse outro de cá E o slot fica aqui embaixo, vou mostrar pra vocês Vamos lá mostrar aqui o slot pra vocês tá pessoal, aqui que é o local de tirar o chip Tirar o chip não né, tirar a bandeja pra gente ter acesso Olha só que curioso, ficou foi junto aqui com a chavinha, quase que não queria sair junto Primeira vez que isso me acontece E ele não pega dois chips tá pessoal, só pega ó, você tá vendo que aqui tem um xizinho Só pega um chip físico Mas ele também pega o eSIM, caso você queira adicionar o chip virtual É possível adicionar aqui no Edge 50 Pro Beleza? Vamos colocar aqui o slot de volta E ligar, já vamos tacar o dedo aqui e ligando E já aproveita, se você ainda não for inscrito no canal Taca o dedo aí no inscrever-se pra não perder nenhum vídeo novo Ó, já tá iniciando uma coisa que já dá pra perceber aqui ó Bordas, tela curvada mano Pra quem ama uma tela curvada, isso daqui é um prato cheio velho Tela curvadas são realmente sensacionais, muito top mesmo né Eu não mencionei pra vocês, mas aqui na lateral direita vamos ter o botão mais e menos E o botão power aqui mais embaixo Obviamente esse aparelho conta com as conexões Wi-Fi mais recentes né Wi-Fi completasso Vou pular aqui, deixa eu ver se dá pra pular, dá pra pular, configurar offline Beleza? Aceitar Que bom que dá pra configurar sem internet Tem uns que obrigam você a colocar a internet Pular, você pode navegar por botões ou gestos Eu prefiro os gestos Vamos lá, avançar Hello Moto E cara, nosso aparelho já tá aqui rapidão né Muito rápido Vamos ver Ah, isso daqui que eu gosto ó Balançou, ligou a lanterna Balançou, desliga Gira Abre a câmera Gira de novo Muda pra câmera frontal Muito top, curto demais isso na Motorola O Moto Ações Esse é um aparelho que foi lançado esse ano Em 2024 E ele conta aqui com Snapdragon 7 Geração 3 E 12 GB de memória RAM E 256 GB de armazenamento Essa versão que eu tô E ele não tem memória expansível Tá pessoal? Não aceita cartão de memória E essa tela aqui maravilhosa Curvada É uma tela de 6.7 polegadas Full HD+, né Com a resolução aqui de 1220 x 2712 pixels Do tipo P-OLED, né cara A tela é simplesmente incrível Tem proteção Gorilla Glass Uma tela simplesmente incrível A qualidade de imagem É um aparelho que vem relativamente bem limpo Vocês não verem aquele monte de aplicativos desnecessários Igual vem em algumas marcas aí E aparelhos E ele só vem basicamente os apps principais do Google mesmo É um sistema bem limpo ó Como eu tô falando em Google Deixa eu mostrar pra vocês a versão do Android também Ó, aqui tem algumas informações sobre o telefone 12 GB de memória RAM Tem a memória RAM virtual também, né A otimização aqui E ele tá aqui com a versão do Android 14 E o armazenamento ó Sem ligar a internet 7% usado 237 GB disponíveis E veio com bateria 100% Raramente um aparelho chega com bateria em 100% É um aparelho bem fluido aqui ó Você navega tudo perfeitamente Vamos ver aqui a questão da tela dele Vamos ver se a taxa de atualização já veio no máximo Ó, taxa de atualização automática Ele vai até 144 Hz, né Ou você pode deixar no automático Que ela vai ser uma atualização inteligente Ou se você quiser pre-setar em 60 ou 144 Fica à vontade, né Uma tela com a taxa de atualização de até 144 Hz Que é muito top Essas câmeras É uma principal de 50 Uma outra de 13 Mais uma de 10 E a frontal de 50 megapixels Então nós temos aqui câmeras Que tem uma proposta bem interessante Deixa eu abrir aqui o modo foto Tem um grande angular Tem um modo vídeo aqui Deixa eu ver se ele filma em 4K E sim, ele filma em até 4K Tem estabilização também Deixa eu ver se na câmera frontal Filma em 4K Filma também na câmera frontal em 4K Beleza, né? Top Aqui em mais vamos ter o modo Night Vision Ultra resolução 50 Câmera dupla Temos aqui alguns modos interessantes E tem o modo Pro também Pra você que é Pro Aqui na parte de cima Vamos ter recursos, né Os mais importantes aí Que você vai usar Por exemplo, como NFC Pra fazer pagamento por aproximação Tem gravador de tela Transmitir tela também pra TV Bem completo em relação a recursos Aqui como é pra ser Dessa linha aí Edge da Motorola E vamos conectar o Wi-Fi Pra baixar atualizações nele E esse aparelho, pessoal Ele vem equipado com bateria De 4.500 mAh Eu falei pra vocês A questão do carregamento 4.500 mAh Que com o carregador desse, cara Tá muito bom Ele possui carregamento Wireless também De até 50 watts, cara Wireless Sem fio de até 50 watts E o compartilhamento de bateria De 10 watts, né Que no caso O carregamento reverso E tem aqui Tem os aplicativos da Motorola Tem o Moto aqui O Moto Security O Moto Ações O Ridge 4, né Tem o Moto Connect Bem completinho Eu gosto bastante Desse ecossistema aqui Da Motorola É muito completinho mesmo Já conectei o Wi-Fi E ele tem, pessoal Suporte ao Wi-Fi 6 Vocês estão vendo aqui o símbolo? Meu roteador tem Wi-Fi 6 E aqui tá, ó Wi-Fi 6 E obviamente Pega redes Wi-Fi 2.4 E 5 GHz também E, rapaziada, é o seguinte Essa é a câmera frontal Firmando em 4K 30fps Do Edge 50 Pro Cara Pelo meu preview aqui A imagem tá muito boa Deixa eu aproximar aqui de mim Pra ver se o foco é bom E, cara O foco é bom sim Aqui da câmera frontal Eu aproximei aqui da minha barba E focou perfeitamente Essa aqui é a câmera frontal Firmando somente com as luzes Do teto mesmo aqui Não tem iluminação direcionada pra mim Nem nada do tipo, né Pra fazer um teste bem rápido aqui Bem em raiz, né Depois se vocês quiserem Um teste externo Comenta aqui Que eu vou gravar aqui um vídeo fora Testando as câmeras dele Deixa aí nos comentários, né Já aproveita Inclusive vocês estão ouvindo o áudio Do próprio microfone Do Edge 50 Pro Pessoal, é o seguinte Essa é a câmera traseira Do Edge 50 Pro Inclusive vocês estão ouvindo o áudio Do próprio microfone dele, tá O outro aqui, ó Não tá saindo som Só pra vocês verem Só tem a luz aqui da sala mesmo É uma luz bem básica Pra vocês verem como é que fica A qualidade dele Da sua câmera principal traseira E agora mudando aqui Pra câmera grande-angular Vocês perceberam, né Que tem um campo de visão Bem maior A qualidade não vai ser a mesma coisa Da câmera principal Apesar que Essa câmera grande-angular, né Contrário de outros modelos Mais baratos da Motorola Ela firma também Em 4K a 30fps, né Mas o resultado Não vai ser a mesma coisa, né No entanto O campo de visão vai ser maior Apesar que Se você utilizar essa câmera Pelo dia O resultado vai ser bem melhor Voltando aqui Pra câmera principal A qualidade vai ser bem melhor Em relação A grande-angular Só pra vocês terem noção Já aproveita Comenta aí O que você achou Da qualidade da câmera Do Motorola Edge 50 Pro Eu não falei pra vocês Mas o sensor de pressão digital Dele fica aqui Por debaixo da tela Bem aqui embaixo Vamos configurar Por sinal Como eu mencionei pra vocês Não é atrás dele Nem no lado Fica por debaixo da tela Característica, né De Solaris Premium Bora ver se tá funcionando Tá De boa na lagoa Deixa eu ver o outro dedo Tranquilaço Funcionando aí perfeitamente E aí pessoal O que vocês acharam Do Motorola Edge 50 Pro Tem especificações interessantes Pra faixa de preço Pra você que quer um smartphone Da Motorola, né Inclusive logo mais Vou tá fazendo algum comparativo Com outros aparelhos Com iPhone Com o Galaxy S23 Também que eu tenho aqui no canal Acho que algumas pessoas Até me perguntaram No dia desse Comparando os dois Vou fazer um comparativo também Então já deixa nos comentários Que você quer saber mais Sobre o Edge 50 Pro Eu vou tá passando aqui Uns 15 dias 3 semanas mais ou menos Com ele E aí eu vou tá testando ele mais Pra trazer um outro vídeo Contando o que eu achei mais Pra vocês Após alguns dias de uso, né E se vocês tiverem dúvidas Também Deixem aí nos comentários Que eu posso tá trazendo mais vídeos Sobre o Edge 50 Pro Em geral é isso galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto